Música Bom, hoje eu vou falar um pouco de uma técnica que é muito interessante é muito usada assim por alguns guitaristas que remetem um pouco até ao jazz mesmo assim que é o... alguns exemplos o Eric Johnson, o George Benson e essa técnica ela se chama oitavas Música Bom, em primeiro lugar aí é importante um bom conhecimento da escala, né pra quem vai tentar usar essa técnica porque a escala, na verdade a técnica de oitava ela mexe diretamente com as notas, né então se eu não estiver conhecendo legal realmente você vai ter muita dificuldade em fazer Bom, vamos lá o princípio é bem básico, tá então a partir do momento que você acha uma determinada nota vamos falar da escala de ré, ré maior, né se eu tô num ré eu tenho que pegar um outro ré junto que ele vai ser a oitava nota saindo desse ré então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito então de um ré ao outro ré eu pego aqui e pego aqui ré, ré eu tô pegando um sol um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito sol, sol entendeu? só que o jeito bem simples é pensar no shape da escala então, por exemplo, se eu sei que a escala tá assim o que que eu vou pensar? vou pensar o seguinte quando eu tô na quinta ou na sexta corda quando eu pegar a nota da escala do shape da escala eu tenho que pensar no seguinte eu vou pular uma casa e pular uma corda então, se eu tô nesse ré, nessa nota eu vou pular essa casa como se fosse fazer um bicorde, né só que eu vou pular a corda no meio também se você faz um bicorde, você faz isso é como se você pulasse isso daqui na verdade, o bicorde é composto por duas notas né que é a tônica e a quinta e você pega a oitava aqui você pega de novo a mesma nota aqui então você tira a nota do meio então tá aqui feito a oitava do jeito que eu sigo o shape da escala eu sigo a oitava opa só tenho que lembrar que na quarta e na terceira corda eu pulo duas casas ao invés de uma pulo duas casas e continuo pulando a corda e você esse modelo sai daqui ó seguindo então é a escala que eu sigo na verdade tá é bem simples de entender a mecânica com as mãos que é um pouco mais complicada tem que treinar mesmo então achou a nota se tiver na quinta corda ou na sexta pula uma casa e pula uma corda tá bem se tiver na quarta ou na terceira pula uma corda ainda só que agora pula duas casas agora em relação à mão direita tem muita gente que faz assim abafa a corda do meio no caso com o dedo um mesmo e toca palhetando mesmo eu gosto de palhetar e puxar com o dedo ao mesmo tempo eu gosto de fazer isso aqui acho que deixa mais limpo sei lá mas eu vou demonstrar um pouquinho agora pessoal obrigado pessoal Obrigado.